O Hospital do Câncer de Pato Branco passou por reformas no ano passado. Além das melhorias externas, como o local de acesso e a pintura do prédio, foram realizadas obras no espaço onde já está instalado o novo acelerador linear. O aparelho foi comprado nos Estados Unidos com o dinheiro da Itaipu Binacional, viabilizado pelo deputado federal Fernando Jacobo. Mas já instalado há um bom tempo, porém não pode funcionar ainda. É que falta a certificação da Comissão Nacional de Energia Nuclear. O pedido foi protocolado ainda em novembro do ano passado. Nós ficamos esperando esse tempo, um tempo de praxe determinado em lei. E ontem nós tivemos a satisfação de ter o retorno da Comissão Nacional de Energia Nuclear, onde eles solicitam algumas exigências para que nós temos que sanar. São exigências simples, não são exigências que vão nos trazer transtorno. Então são três questões administrativas e duas questões técnicas. Entre as questões técnicas, o nome de um físico, que é Sidney Maschio. Ele acredita que o que foi solicitado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear será de fácil solução. São só algumas atualizações e alguns dados administrativos que eles pediram, como o horário de funcionamento da clínica. Então só responder essas coisas, mais um certificado de calibração de um equipamento que está no Rio de Janeiro, que já tem a previsão para a semana que vem estar em nossas mãos. Você acredita daqui a quanto tempo podemos ter pacientes sendo atendidos? Olha, acreditamos que com o retorno da Senem, o quanto mais breve eles puderem, daremos a entrada junto à vigilância sanitária, solicitando a liberação do funcionamento da máquina. Esperamos que dentro de um mês, um mês e meio, por aí no máximo, a gente esteja já podendo tratar nossos pacientes. Hoje o Hospital do Câncer de Pato Branco atende 22 municípios, sete deles do noroeste de Santa Catarina e 15 aqui da micro região de Pato Branco em cinco serviços, ambulatório, internamento, cirurgias, rádio e quimioterapia. O Hospital do Câncer de Pato Branco é uma construção coletiva que iniciou há mais de 20 anos e que em 2020 teve a campanha Edificação Solidária, que arrecadou mais de um milhão de reais para as melhorias da estrutura do prédio e especialmente da sala onde já está o novo acelerador linear. O Hospital do Câncer de Pato Branco